Um certo dia, pai e filho estavam trabalhando na roça. Foi quando o pai de repente parou, olhou no rosto do seu filho e lhe perguntou. Não, pai. Estou muito novo, não tenho parado para pensar isso não. Você não gostaria de ser padre? Isso vai ser bom para mim, meu pai. Olha, meu filho, ser padre é muito bom. É, vou pensar um pouco. Agora vamos para casa, né? Já trabalhamos muito hoje. Vamos lhe sentar aqui. Vamos levar um frutozinho para casa para a gente degustar. A partir do diálogo com seu pai, foi que o filho descobriu a sua vocação e, aos 12 anos, já estava no seminário. Ao completar seu sacerdócio, ele pediu para ser missionário e, através de Dom Antônio, foi enviado para a Diocese de Senhor do Bom Fim. Em 1º de janeiro de 2001, veio celebrar a primeira missa na comunidade dos 18. No entanto, comunidade simples que até então não tinha sequer um local para as celebrações. Veja como aconteceu. Dona Beata! Oi, Ana! Tudo bom? Entra! Alguma coisa? Boa noite! Boa noite! Entra! Eu estou aqui costurando uma camisa. Diga aí o que você deseja. Dona Beata, é porque chegou um padre na cidade. A gente queria celebrar a missa, só que não tem um local. E a gente queria saber se a senhora podia não ceder a sua casa. Pega esse banquinho aí e senta para a gente conversar. Tem uma casa ali vazia, como você sabe, só que não tem cadeira para todo mundo. Não, esse aí não é problema não. Qualquer coisa a gente arruma com os vizinhos. Então tá, vocês que sabem. Sendo assim, a casa é de vocês. Pode vir celebrar quando vocês quiserem. Então, tá certo, vou falar lá com o povo da comunidade. Aí a senhora convida a sua família, vai ser domingo às três horas. Tá certo, vou convidar. Todos vão estar lá. A partir daí, muitas missas, muitas celebrações, batizados, primeira eucaristias, casamentos, aconteceu em nossa comunidade. E hoje, a comunidade se reúne para, junto com o nosso padre Luiz, celebrar a última missa da comunidade como ele representando a nossa paróquia. Tchau. 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 Tchau.